do coração, o Senhor disse, clama a mim, eu responderei a anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, e Ele disse, pede-me, eu te darei as ações por herança, os fins da terra por tua possessão, Ele prometeu que como ribeiros de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor, por onde quer e inclina, e o rei é todos aqueles que estão num papel de governança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, Deus pode, Deus pode, Deus não apenas pode, mas Ele deseja, por isso Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, não apenas Ele quer curar nossas enfermidades, mas Ele quer curar a nossa terra, e queremos viver essa realidade, juntos vamos orar, querido Deus e Pai, eu sei que em qualquer lugar, nós podemos invocar o teu nome, mas estamos nessa casa também chamada casa de oração, Senhor, nesse lugar, ó Deus, quantas milhares, milhões de orações, já subiram diante do Senhor, ó Pai, desse local, e agora esse local tão vazio de pessoas, mas cheio da glória do Senhor, sabemos que Tu estás aqui, Senhor, sabemos que Tu estás aqui, sabemos que Tu estás aqui, e o Senhor disse, clama a mim, Senhor, nesta hora, rasgamos o coração diante do Senhor, ó Deus, nossa terra está ferida, essa pandemia, Senhor, que tem assolado, tem trazido morte, tem trazido inquietações, tem prendido, Senhor, as pessoas dentro de casa, através de uma quarentena, Senhor, ó Pai, que toda essa situação possa ser transformada, Senhor, ó Deus, basta uma palavra Tua, basta uma única palavra, Senhor, e os montes se moverão, basta uma palavra e os montes se moverão, Senhor, nesta hora, eu clamo ao Senhor, ó Pai, pessoas, ó Pai, que estão hospitalizadas, pessoas, ó Pai, que o maldito coronavírus está, ó Pai, querendo matar, destruir, Senhor, ó Deus, ó Deus, que venha a Tua intervenção, Senhor, que venha a Tua intervenção, Pai, Senhor, para que a nossa terra, não apenas, ó Pai, montanhas, rios, mas somos o Teu povo, Senhor, ó Pai, o Brasil é Sua gente, o Brasil é o Seu povo, Senhor, ó Deus, venha, Senhor, ó Deus, abre o céu, Senhor, abre o céu sobre nossa terra, Senhor, abre o céu sobre nosso país, Senhor, abre o céu sobre Belo Horizonte, Pai, Senhor, ó Deus, cerque os muros de Belo Horizonte, Senhor, ó Pai, que esta cidade seja inundada pelo Teu favor, seja inundada pela Tua misericórdia, Senhor, que a paz possa reinar em Belo Horizonte, para isto, Senhor, tome em Tuas mãos aqueles, ó Pai, que estão numa posição de autoridade, tome em Tuas mãos o prefeito, tome nas Tuas mãos os vereadores, tome em Tuas mãos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que labutam, para que Belo Horizonte experimente, ó Deus, ordem, experimente paz, experimente provisão, Senhor, que Teus olhos estejam voltados para Belo Horizonte, mas que Teus olhos estejam voltados, Senhor, para os 858 municípios de Minas Gerais. para isto, Senhor, tome o governador em Tuas mãos, tome-o, ó Pai, Senhor, que as decisões que ele tomar, atingem todos os municípios, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos, tome os deputados estaduais, Senhor, ó Deus, conceda sabedoria a esses que estão ali, ó Pai, legislando, Senhor, sobre Minas Gerais, Senhor, que eles tenham a Tua bênção, que eles tenham o Teu favor, ó Pai, ilumina-os, ó Pai, ilumina-os, ó Pai, mas para cobrir, ó Deus, todos os estados, volte, Senhor, nessa hora, o Teu olhar para Brasília, Senhor. Senhor, ó Deus, ó Deus, vão, é o socorro que vem do homem, basta uma palavra do Senhor, a Tua palavra criou, o Senhor criou os céus, o Senhor criou toda a terra, Senhor, que Brasília, seja inundada pela glória do Senhor, ó Deus. Abra o céu, Senhor, abra o céu sobre Brasília, Pai, Tomem em Tuas mãos o Presidente, conceda-lhe sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe discernimento, ó Pai, ilumina-o, ó Pai, ilumina-o, ó Pai, Tua palavra diz, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, queremos, Senhor, ver-te entronizado em Brasília, reinando, Senhor, nos corações, tome, Senhor, todos os ministros do Presidente, Senhor, conceda a cada um deles, graça, Tua sabedoria, ó Deus, principalmente nesse tempo, de tantas trevas, ó Pai, ilumina-os, ó Pai, ilumina-os, ó Deus, tome em Tuas mãos, Senhor, os deputados federais, tome o Presidente, Senhor, do Congresso, Senhor, ó Deus, ilumina-os, ó Pai, tome o Senado em Tuas mãos, cada um, ó Pai, dos senadores, que venha, Senhor, o temor do Senhor sobre cada um, ó Deus, que possam deixar de olhar para os seus próprios umbigos, ó Pai, mas que possam olhar para o Senhor, tendo, ó Pai, vontade realmente, Pai, não política simplesmente, mas, ó Pai, queremos vê-los, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos, Senhor, tome o Presidente do Senado, orienta-o, ó Pai, volte o Teu olhar, Senhor, para o Supremo Tribunal Federal, Senhor, aqueles homens e aquelas mulheres que estão ali, ó Deus, as decisões, ó Pai, que eles tomam, são irreversíveis, mas, ó Pai, conceda-lhes, ó Pai, sabedoria, conceda-lhes discernimento, Senhor, tome o Presidente do Supremo em Tuas mãos, que ele possa saber sempre que existe um Supremo maior, que é o Senhor, ó Deus, Senhor, Senhor, nosso coração, Senhor, tem sofrido, nossa terra tem sofrido, Senhor, Teu povo, Senhor, tem sofrido, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro, o bem presente, no meio da angústia, Senhor, a Tua Palavra diz, eu também posso dizer, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, vem o Teu socorro, Senhor, vem o Teu socorro, Senhor, vem o Teu socorro, Senhor, vem o Teu socorro, vem a Tua intervenção, Senhor, vem a Tua intervenção, Senhor, sopre, Pai, não apenas do Brasil, essa maldita pandemia, Senhor, mas, Senhor, de todo o planeta Terra, Senhor, sopra, Senhor, como a única Palavra, o Senhor criou os céus e a terra, nós não temos outro socorro, a não ser o Senhor, ó Pai, volta, Senhor, Pai, tudo o que queremos, é ver-te o Senhor sorrindo, Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor haveria de ver o fruto do Teu penoso trabalho e se alegraria tudo aquilo que o Seu Filho, o Teu Filho, Jesus, realizou ali na cruz, Tua Palavra diz que Ele sugou todas as nossas dores e enfermidades, a maldição que devia cair sobre nós, caiu sobre Ele, para que através das chagas Dele, através das Suas feridas, nós pudéssemos ser curados, ó Pai, vem a Tua intervenção, Pai, vem a Tua intervenção, quantos, ó Pai, que não apenas em Belo Horizonte, quantos que Te conheceram, mas no meio do caminho, abandonaram o Senhor, dá-lhes a saudade da casa do Pai, dá-lhes a saudade da casa do Pai, Senhor, esse tempo de quarentena, quando estamos presos dentro de casa, Senhor, mas ó Pai, não deixe eles ficarem apenas dentro de casa, enchendo muitas vezes a cabeça e o coração, por televisões, por minhas notícias, Senhor, tantas batalhas tão horríveis, ó Pai, de Satã, eu invoco Teu nome, Pai, para que dentro de casa, possa brotar dentro de cada um, aquela vontade de voltarem para o Senhor, aquela vontade, Pai, de alegrarem novamente, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas a casa do Senhor está aí, ao lado de cada um, ao lado dEle que está orando comigo nesta hora, Pai, venha a Tua intervenção, Senhor, quantos que já ouviram da Tua Palavra, a semente foi plantada, mas não floresceu, Senhor, mas, ó Pai, com nossas lágrimas, com nossas súplicas, ó Pai, Senhor, que essas sementes que já foram plantadas, possam germinar, Senhor, ó Pai, que no meio dessa pandemia, Senhor, ó Pai, dessa quarentena, Senhor, a pandemia possa ir embora, mas, ó Pai, que seja um tempo glorioso, onde milhares, milhões de brasileiros, ó Pai, possam pensar na realidade da eternidade, e possam voltarem para o Senhor, ó Pai, 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 Oh, Deus. Senhor. Mais uma vez clamamos. Todos aqueles, oh Pai, aqui na nossa terra. Senhor, que o maldito vírus está no corpo. Senhor, que haja uma blindagem tão grande. Que haja cura, Pai. Que haja cura. Que haja cura. Senhor. Senhor, que nesse dia das mães. O Senhor disse que como um pai. Se compadece os seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. E o Senhor disse. Pode uma mãe esqueceste o seu filho que cria. Mas ainda que essa se esquecesse. Eu todavia não me esquecerei de Ti. Senhor, que essa promessa se torne realidade agora. Na vida de cada um. Não apenas dos que estão participando desse culto, Senhor. Mas que essa promessa se torne realidade. Na vida de todos os brasileiros. E que a terra vem experimentar ser cheia da glória do Senhor. Como nunca houve. No nome de Jesus. Amém. 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 Ele que prometeu. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. Se somos infiéis. Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós cremos. E lançamos realmente sobre Ele. Toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado. De nós. Amém. Vamos prosseguir. Amém.